E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. As discussões sobre a reforma tributária avançam em meio a muita resistência. O grupo de trabalho da Câmara formulou apenas um relatório prévio com as diretrizes divulgado hoje. A reforma, em princípio, deve estabelecer o IVA dual sobre bens e serviços. O imposto sobre valor agregado vai ser dividido entre a tributação federal e dos estados e municípios, substituindo ISS e CMS, PIS, COFIS e IPI, sendo cobrado no destino e não na origem do produto. Saúde, educação e transporte devem ter alíquotas diferenciadas. A Zona Franca de Manaus e o Simples devem ficar fora, assim como o setor imobiliário e a cadeia produtiva envolvida de combustíveis com tributação concentrada na refinaria e o sistema financeiro com a ressalva de que não terá redução da carga. Outros setores reivindicam o tratamento diferenciado para não encarar o aumento da tributação, mas alguns vão pagar mais mesmo na redistribuição da carga. A reforma, além de reduzir a complexidade do sistema, que gera aumento de custos, excesso de disputas judiciais, deve reduzir a carga em setores como a indústria, penalizada pela cumulatividade. Mas fora esses setores que brigam para não pagar mais, há resistência também de estados e municípios, que temem a perda de autonomia na concessão de incentivos fiscais, isso para atrair investimentos, empresas e até compensar a precariedade da infraestrutura, da logística, como aqueles que estão com uma distância diária de maior consumo ou dos portos para exportação. Por isso, se pensa na criação do Fundo de Desenvolvimento Regional. Outra polêmica, porque não se tem ideia do tamanho do valor envolvido. Há receio também quanto à partilha da arrecadação do IVA, do novo imposto a ser criado. Cidade de São Paulo, por exemplo, sinaliza perdas de até 15 bilhões com as mudanças em estudo. Bases parlamentares e estaduais querem prorrogação dos incentivos. O relatório, que vai mesmo à votação, deve ser apresentado só no final deste mês. Mas será um desafio, e tanto, acertar essas e outras arestas, assegurando a votação rápida da reforma, como pretende o governo, que fala até a virada do semestre. Laerte.